Música Nas boas práticas de fabricação do açaí, todas as etapas são importantes, com destaque para a catação, sanitização e o choque térmico de 80 a 90 graus nos frutos do açaí. Vamos conhecer como é feito o choque térmico e os benefícios para o consumidor. Durante sua pesquisa para o doutorado em ciência dos alimentos, Valéria Bezerra estudou três parâmetros do açaí processado em batedeiras, avaliação microbiológica, análise fisico-química e teste sensorial. A gente escolheu 80 graus Celsius e 90 graus Celsius devido à legislação que diz que deve ser o choque térmico a 80 graus Celsius e devido à qualidade de água ser muito questionável aqui na região norte, nós escolhemos também 90 graus Celsius. E em cima disso também fizemos análise sensorial, onde nós utilizamos consumidores regionais de açaí e que ao provarem tanto o açaí com choque térmico a 80 e a 90 graus, não observaram nenhuma diferença entre eles e nem em relação ao açaí tradicional, que não tem o processamento térmico. Isso foi muito interessante porque desmistificou que o nosso processo de branqueamento ou de choque térmico levaria a alguma mudança de sabor do produto. O batedor de açaí deve conhecer a origem dos frutos e observar sempre se estão em boas condições. Quando os frutos já estão na batedeira, é preciso uma série de cuidados. A primeira seleção dos frutos é a chamada catação. Ela é feita numa mesa que funciona como uma peneira para separar insetos e outras sujidades maiores. Em seguida vem a lavagem, que é para retirar as sujidades menores e descartar os frutos fora de padrão. Depois da lavagem, deve ser feita a sanitização com água clorada, que pode ser preparada com água sanitária que é indicada para desinfecção de alimentos. A recomendação é de 150 miligramas de água sanitária para cada litro de água. Os frutos devem ficar 15 minutos no tanque com água clorada. Na etapa seguinte, os frutos devem ser enxaguados, para eliminar o gosto de cloro. Depois de sanitizar e enxaguar os frutos, vem a etapa do choque térmico, que muita gente conhece como branqueamento. O batedor deve mergulhar os frutos em água aquecida a 90 graus centígrados durante 10 segundos. Rapidamente, os frutos devem ser colocados em outro tanque com água em temperatura ambiente, por 2 minutos. Este choque térmico inativa vários micro-organismos, inclusive o protozoário que causa a doença de chagas. Depois da cuidadosa preparação dos frutos, chega o momento da despolpa, que é a batida do saboroso açaí. O choque térmico, também conhecido como branqueamento, que é realizado no branqueador, nesse equipamento, e que logo depois deve ser feito o resfriamento do fruto, é a principal etapa de inativação do controle do tripanossoma cruzi, que é o principal agente causal da doença de chagas. O que acontece? Pode ter tido algum barbeiro infectado, que ao passar por todos esses processos, ainda pode ter defecado no fruto e deixado algum protozoário nesse fruto. Então é aqui na hora do branqueamento que vai ver a inativação pelo aumento da temperatura desse fruto. Só que, como nós temos antocianina aqui neste fruto, também nesta polpa, é que devemos fazer logo depois o resfriamento para que haja nenhum dano nas condições nutricionais desse fruto, no caso, a antocianina, que é o principal pigmento do açaí. Batedeiras de açaí é um tipo de estabelecimento comercial bem consolidado em boa parte da região norte. A Embrapa e parceiros vêm atuando em ações de inovação tecnológica, sobretudo disseminando as boas práticas para auxiliar os batedores na oferta de um alimento de qualidade e saudável. O açaí faz parte da nossa família desde muitos anos, há muito tempo. Então a gente procurou, o que a gente procurou de benefício é de um alimento saudável, seguro para o nosso consumo. Hoje a gente está oferecendo para a comunidade esse processo que é um alimento seguro. O açaí é um alimento seguro, bem processado. É, então a gente foi procurar auxílio, né? Auxílio de quem entende, um auxílio mais técnico. A gente não podia ficar só na teoria. E nós fomos para a internet. E lá nós encontramos essa literatura aqui, esse livro feito pela doutora Valéria da Embrapa. O consumidor também deve ficar atento. Não abrir mão do açaí de cada dia, mas sempre zelar pela sua saúde. Eu gosto, a gente gosta, o açaí é delicioso, mas a gente tem que ter cuidado, tem que comprar num lugar seguro. Nós preferimos comprar aqui nesse estabelecimento devido à confiabilidade do açaí. Conhecemos a procedência de onde vem, de onde é extraído, como é feito o processo de bater, de branqueamento, essas coisas tudinho, até para cuidar da saúde da minha família. Então a gente prefere algo de confiança para poder, assim, mais tarde a gente ter uma saúde melhor. A colônia Maciel em Pelotas recebeu mais de 100 produtores de pêssego para debater sobre as novas tecnologias que podem auxiliar na produção da cultura. O evento é uma parceria da Embrapa com a EMATER, o Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Pelotas, Sindocopel, a PPRP e Faculdade de Agronomia da UFPEL. A produção de pesco em Pelotas é uma das culturas mais importantes, tanto a nível local como nacional. Nós somos o maior produtor de pêssego em caldas do país. Mais de 80% do pêssego produzido em caldas é proveniente aqui de Pelotas. Um dia de campo aí, a Embrapa está testando novos porta-enchertos aí, que são, para ver se são mais produtivos, né, que aumenta a renda do produtor e baixa o custo de produção, que hoje é muito alto para a nossa região. Na verdade é uma tarde de campo que tem por objetivo mostrar para o produtor o que está sendo feito na cadeia do pêssego. Então, tentando relacionar os principais problemas que a gente tem com a cultura. Então, esse ano, o que a gente procurou fazer é uma estação sobre a principal praga que a gente tem, que afeta os pomares, que é a mosca das frutas, né. Então, tentando trazer para o produtor alguma estratégia, alguma nova tecnologia de controle. A mosca das frutas é uma das principais pragas do pêssegueiro. O que nós estamos demonstrando aí para os produtores hoje é a tecnologia que nós temos para fazer o monitoramento e o controle das moscas das frutas. E também passando algumas informações mais básicas sobre o ciclo de vida do inseto, como é que ele vive na natureza, qual é a relação dele com a temperatura, com a umidade. O evento contou com estações de manejo e conservação do solo, porta enxertos e sobre a mosca das frutas, a principal praga da região. Cada estação tem o objetivo de informar e capacitar o produtor para lidar com as adversidades encontradas na produção da cultura. É um evento para mostrar as novas tecnologias que a Embrapa tem, na verdade, que são a questão de vários fatores, principalmente a questão de porta enxertos, que tem a questão nossa esse ano, além dos preços baixos, também a baixa produtividade que nós temos aqui nos nossos pomares. A tecnologia, não tenho dúvida, que é o maior insumo, o mais importante insumo na produção de qualquer cultura. Hoje, o que nós temos de tecnologia disponível, tanto para o monitoramento quanto para o controle, já são suficientes para o produtor ter sucesso na produção de pêssego. O que muitos não sabem, na verdade, é o uso correto da isca para capturar os adultos da mosca e o momento que você tem que fazer a aplicação. Por exemplo, aqui nessa propriedade, é uma propriedade que tem esse trabalho da Emater, mostrando tecnologias de controle para a mosca das frutas, então tentando reunir num evento só, mostrar para mais de 100 produtores o que dá certo e o que dá errado no controle da mosca das frutas. Uma nova tecnologia para o produtor. A expectativa para as atividades de produção após a tarde de campo é positiva. Eu tenho certeza que nós vamos ter um resultado bastante positivo no sentido de cada dia irmos melhorando cada vez mais a nossa produção e remunerando melhor as famílias que produzem pêssego aqui em Pelotas. O quilo vivo do boi parabate foi vendido essa semana a R$ 5,12, redução de 0,39%. A vaca parabate foi vendida a R$ 4,42 o quilo vivo, sem variação. O quilo vivo do cordeiro parabate foi vendido a R$ 6,99, queda de 0,29%. Suíno tipo carne, R$ 3,61 o quilo vivo, com redução de 0,82%. E o quilo vivo do búfalo foi vendido a R$ 4,36, com aumento de 0,46%. E o litro do leite foi vendido a R$ 1,21, com redução de 0,82%. No próximo bloco, o Dia de Campo Regional sobre bovinocultura de leite reúne produtores em Nova Prata. E alunos do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural visitam estúdios onde são produzidos os programas de rádio e TV da Emater. A gente já volta! E aí